A Guarda Municipal de Paranavaí em parceria com a Diretoria de Trânsito do Município realizaram na tarde desta sexta-feira e também na manhã deste sábado uma ação de conscientização do trânsito relacionada ao Maio Amarelo. Foram entregues corta-pipas para os motociclistas que passaram pelo local e protetores de painel para os veículos. Hoje estamos aqui fazendo uma blitz educativa juntamente com o setor de trânsito de Paranavaí. Então estão me entregando o corta-pipa, que é essa anteninha corta-pipa e orientando os motoristas, os motociclistas da nossa cidade sobre essa ação de prevenção de acidentes de trânsito. Respeitar a faixa de pedestre, não beber quando dirigir e outras mais. Neste ano a campanha tem como tema o respeito e a responsabilidade no trânsito e é realizada em conjunto com o programa Vida no Trânsito do Governo Federal. Essa ação é uma ação em conjunto, junto com o programa Vida no Trânsito que é realizada especificamente no mês de maio em virtude do mês de maio ser o mês do Maio Amarelo. Nesse mês de maio especificamente, nós temos como tema o respeito e a responsabilidade no trânsito. Essas ações educativas visam sempre preservar vidas, reduzir o número de acidentes e cada vez mais conscientizar os motoristas das regras e das leis de trânsito. Vida no Trânsito do Governo Federal Vida no Trânsito do Governo Federal Muitas peças de sinalidades no Trânsito do Governo Federal Vida no Trânsito do Governo Federal